E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai, esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês um vídeo de dica no canal, dica de notebook, Hub Fintech, ou canal Turma de TI, e sempre que eu trago esses vídeos de dicas, eu não costumo muito deixar link, essas coisas, mas isso eu vou deixar, se vocês quiserem adquirir esse produto pelo link, tá na descrição, o primeiro comentário fixado, você vai estar ajudando esse canal, mas principalmente galera, procure também no site da Acer, pode ser que tenha alguma promoção melhor lá, às vezes tem, às vezes não, mas eu tô mostrando pra vocês a promoção aqui, da própria Amazon, por quê? Porque nós estamos no Amazon Day, que na verdade é uma semana, né? E eu vi que apareceu esse Acer Swift, semana passada eu tava procurando Acer Swift, e não tava encontrando na Amazon, dessa vez apareceu. Galera, pra mim, o Acer Swift é um dos notebooks das categorias intermediário, pra premium, que eu mais gosto, eu gostaria de tê-lo, é que eu já tô com gastos e pagamentos, etc e tal, que não tá na hora de ter, as coisas estão apertadas aqui pra mim, mas na hora que eu tiver um notebook, eu pretendo ir para a linha Acer Swift, e eu vou falar pra vocês o porquê. Pessoal, primeiro de tudo, são notebooks que oferecem, geralmente, configurações mais premium, como Core i5, Core i7 ou até alguma coisa da AMD boa, costumam vir com 512 a 1TB de SSD, e costumam vir com 8 a 16GB de RAM. Pra quem quer o i2-11, 16GB é um número mais satisfatório. Outra coisa, a estrutura dele, a carcaça dele é toda em alumínio, e o teclado é retroiluminado. Caras, notebook premium, que traz esse tipo de configuração, teclado retroiluminado, pra você trabalhar em qualquer lugar, trabalhar no escuro, e carcaça toda em alumínio, ao contrário de alguns modelos do... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí, com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia-a-dia, pra sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia-a-dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais, e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal. Valeu! Do Acer Aspire, que só tampa em alumínio, esse é todo em alumínio. Você tem um notebook robusto, e ao mesmo tempo ele é leve, tá? Ele tem muito uma pegada de Macbook Air. Eu gosto muito da linha, já gosto da linha Aspire, mas, caras, quando eu vi a linha Swift, quando eu vi no site, aliás, eu já mostrei vídeos no canal do Hub Fintech, onde tinha Aspire muito top, com promoção muito boa, porque ia sair de linha. É um dos notebooks que eu recomendo muito pra quem quer comprar, pra quem tem aí à disposição uns 4, 4.200 reais, e nessa promoção, 3.700, eu acho que vale muito a pena. Eu gostaria de tê-lo, e vou me esforçar aí, tomara que o YouTube pague um dinheiro legal, que eu quero ver se eu consigo tirar aí com a AdSense, que tá muito difícil, tá? Aceito parcerias no canal. Mas é isso, galera. Eu recomendo muito o Aspire. Vou deixar o link aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você comprar por nosso link, ajuda. Mas, ainda assim, se você não comprar por esse link, fique à vontade pra comprar onde você achar melhor, mas vai por mim. Olha tudo que esse notebook te oferece, galera. É muito legal. Muito legal. É elegante, é resistente. Olha as configurações aqui, tá? Só que, infelizmente, esse aqui não tá permitido a expansão, tá? Procurem alguns que possa haver expansão, tá, galera? Isso vai de modelo pra modelo. De repente, se paga um pouco mais, mas vai pro modelo que permite expansão, tá? Mas, ainda assim, é um notebook que vale muito a pena. Vejam aqui alguns dos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, siga a gente para mais notícias e até a próxima. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia a dia, pra sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa você ajudar os nossos canais e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal. Valeu!